Música Interrompemos a programação Nerd Família para um furo de reportagem Eu entendi a referência Música Oi Nóxicos, vocês estão bão? O Nerd Família está perdido Hoje chegamos no buraco Chega! Vamos falar da carreira de Andressa Uraque Não mereço isso Parece que existe ali um problema nos fundos da carreira dela E por isso ela deverá fechar os seus negócios para tomar alguns cuidados Todos querem, né, a Andressa Vamos comentar essa baixaria? Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber Já deixa seu like e se inscreve Não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Não sabe o que comentar, comente apenas Não tô segurando mais Seja um membro desse canal clicando no botão Seja Membro Membros assistem antes ao conteúdo desse canal E planos a partir de R$3 O importante é que você tire o escorpião do pulso Para cuidar bem da sua retaguarda Você precisa sentar numa cadeira confortável diferente dessa que você comprou na promoção E comprou da maneira errada com certeza Sem a consultoria do João do canal Cadeira Certa Portanto, faça sim uma consultoria rápida e muito barata com o João Assim como o meu amigo essa semana fez de novo Meu amigo Zé Maria do Encontroverso Abração pro Zé Maria E compre a sua cadeira através de alguém que realmente conhece Proteja a sua retaguarda Melhore a sua qualidade de vida E eu trago aqui uma excelente notícia pra você que tá querendo comprar a sua Insider Como essa tag t-shirt preta que eu estou usando aqui No tamanho M, tá? Mas tem do PP ao XGG A semana do cliente Insider foi prorrogada até o fim desse mês Então se você não comprou até o dia 22 Agora você pode comprar usando aqui o cupom BARTOLOMAIS15 Que somados aos descontos dos sites podem chegar até 30% E frete grátis Então aproveita É a hora de você ter essa camisa maravilhosa Que não precisa passar Não retenha o dor por causa da sua tecnologia de fibras antimicrobianas E dura muito mais que uma camiseta normal de algodão É assim que nós deveremos medir o preço de um produto De acordo com o que ele dura nas lavadas Ele não desbota E isso é tecnologia pura Insider Tá na hora então Acessa aí a loja e conheça Insider Agradecer, claro O editor desse canal O Jorjeta Do canal Jorjeta Hora Play Por essas edições que não conseguem segurar mais Tá frouxo, Jorjeta? Me dá uma licença Eu vou cagar E claro Se inscreva no canal do Jorjeta O Jorjeta Hora Play E agradecer aos mais de 91 mil nóxicos inscritos nesse canal Agradeço a todos vocês Que todos e todas Edu dança Todas a demência Ediversidade E para o vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar Esse é o canal Nerd Família Bom nóxicos Dizem que André Sorak chegou para sua mãe e disse Mamãe, quando eu comecei a fazer os meus conteúdos Meu toba era do tamanho de uma moeda de 10 centavos Agora ele está do tamanho de uma moeda de 1 real O que eu faço, mamãe? Eu não quero mais fazer isso E a mãe dela disse Filha Filha Você vai ficar brava por causa de 90 centavos? É o dinheiro, né? Se tem uma celebridade da cultura pop Que só rola aí em conteúdo absurdo É essa tal de André Sorak Vira e mexe Ela fica mais cancerada que o Flow Depois de banir o Pablo Marçal ali Sem motivo Pelo menos pelo mesmo motivo do Datena, né? Vocês ficaram sabendo, né? Que o Flow está perdendo inscritos É Mas eu não sei se a André Sorak já foi da política Porque ela é uma profunda conhecedora da putaria, né? Eu acho que a política seria um degrau importante para ela Eu já tive a alegria de correr no minhocão Aquela brincadeirinha saudável, né? É, essa é a minha imitação do Bolsonaro André Sorak André Sorak gosta de uns perrengues, né? Que toma algumas decisões bastante contestáveis na sua vida Foi aquela que uma vez apresentou cicatrizes horríveis, né? Umas feridas gigantescas por causa de um procedimento lá De injetar um negócio na musculatura Nem lembro direito o que foi Mas eu lembro que eu vi umas crateras Aí ela passou por essa coisa grave Aí ela se converteu, virou evangélica Dizem que ela foi arrombada pela igreja, né? Pegaram parte do patrimônio dela E assim decidiu voltar a fazer conteúdo adulto Extremamente uma safadeza oculta Da pior espécie Mas ela foi notícia essa semana mais uma vez E desculpa baixar o nível Eu sei que às vezes você aí, uma pessoa tão respeitosa Que adora esse nóxico aqui Gosta do jeito que eu falo Mas às vezes eu preciso baixar um pouquinho o nível Pra trazer algumas coisas Que eu nunca vou entender da cultura pop E Andressa Oraque é uma delas Ele é garmão de ser besta Se criar ser um gesto homem Mas ela ficou famosa aí na imprensa essa semana Porque ela está com o seu toba avariado Isso mesmo Segundo ela mesmo Entrevistas e participações aí na imprensa Ela diz que ela chega a fazer sexo 91 vezes na semana E ela gosta de usar bastante o bumbum O sacrifício do ouro da goiaba Ô, 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 tá vindo de onde? Tá comendo goiaba, pai Ô, rapaz, ô, ô, ô Oi Que isso, rapaz? Qual é teu nome? Goiaba Razão pela qual ela vem tendo problemas severos no funcionamento, né? A máquina não segura mais o rendimento sólido Houve um alargamento do rugoso Que está causando desconforto e problemas Eu falo, gente, é porta de saída, né? Quer usar a porta de saída como porta de entrada? Dá isso Você tem que arrombar Como assim? Não entendi Por essa razão, Andressa teve que ir atrás de tratamento médico E eu descobri que é um negócio meio comum Tratamento médico assim Ainda mais hoje em dia, né? Que parece que virou uma coisa bastante tradicionalista isso Mas existem vários procedimentos que a gente vai falar aqui Pra que você feche a porta Olha o que disse a Andressa Oraque em entrevista Segura essa, porque ela não segura mais Ó Vou contar um segredo pra vocês Eu estava de férias Como vocês sabem Então 13 vezes por dia é o que estamos fazendo Tinha que ser 13, né? Acho que é o número A porrada na câmera Fiquei nervoso Estou ficando nervoso Mas tinha que ser 13, né? O 13 sempre fode mais Acho que o número de vezes que acabou com a carreira da Andressa E a Andressa ainda disse, ó Aqui tem gás A gente sabe, Andressa É pra isso que serve o buraco Ele produz gás mesmo Ela é a rainha do anão e do trocadilho E ela ainda diz pro repórter Como eu não posso usar aqui Eu estou usando o Ló 13 vezes por dia Olha a cara de cansadinho do meu amor Cansadinho? 13 vezes por dia no Ló? Esse cara deve estar no soro Constante ali no gelo Às vezes a felicidade vira um inferno, né? Você imagina a zoleira do peão Eu estou no limite, Brasil E agora o negócio tá parecendo o portão do Rock in Rio, né? Todo arrombado Mas esse gesto que ela fez Deixa eu contar pra vocês Esse gesto que ela fez Acho que vocês já devem saber sobre isso Que não pode aqui Mas pode no Ló É que ela fez um procedimento Assim Depois do que a gente tá vendo aqui Não é tão duvidoso assim Tá meio normal pra Andressa aqui Mas ela bifurcou a língua Ela fez aquela famosa língua de sogra A língua de cobra E a língua é igual um chicote já Isso tudo dá pra mim Essa é a rainha das boas ideias Ela meteu a navalha no meio da língua No lugar que mais inflama no mundo E ela vem tendo problemas Inclusive, né? Com essa cicatrização Porque ela rachou mesmo a língua Bota aí, Georgetta A pessoa faz isso porque ela quer E agora ela reclama que ela tem dificuldade de fala E também dificuldade para comer alimentos Ela tem que triturar os alimentos ali No liquidificador pra comer E pior que é uma beleza Você tá arrombada Não segurando as pregas No momento que você tá tendo diarreia Não, é sensacional A ideia é maravilhosa É, ué E por que isso? A aceitação? O marketing do negócio dela que ela vende? Não sei Eu acredito que sim Eu tô por fora disso Por isso que eu não me conformo Por isso que eu trago esses assuntos aqui Por favor, então Deixa o like aí Comenta Não tô segurando mais Pra engajar esse bicho também Vamos engajar Mesmo com tudo isso De tudo que vem acontecendo Nessa semana tão conturbada Em que nós tivemos aí A prisão do Gustavo Lima A soltura da Deolane e a sua família O medinho de Felipe Neto de ser preso Todas essas coisas acontecendo A gente tá falando de alguém que não está conseguindo Nem prender o cocô Mas isso nem é o pior Eu acho que o pior de todas as notícias Que eu já ouvi sobre essa tal de André Suraki É que o filho dela De 17 anos Não sei se confirma isso, tá? Desculpa se eu estiver levantando um falso inexato aqui Mas eu li nesse portais cheirosos O filho dela de 17 anos É o cameraman do conteúdo adulto dela Assim, eu não consigo imaginar Uma pessoa mais traumatizada Do que, sei lá Uma filha de uma feminista do PSOL Que durante os 9 meses A barriga ali parecia jogos mortais Você já nasce traumatizado ali Mas eu não consigo imaginar Mais trauma do que isso Do que uma Sasha É uma das relações mais saudáveis Que eu já vi de mãe e filho, né? O filho, filma a mamãe aqui Fazendo essas coisas Porque vai trazer dinheiro pra casa E é melhor não pesquisar muito a fundo Sobre isso, né? Porque se isso é normalizado E é uma questão de empoderamento Segundo o Feministin Tem galera que fala isso Que a Andressa pode fazer o que ela quiser Inclusive isso tudo Ela pode, óbvio que ela pode O que a gente O que ela não pode É que nós Do mundo real Fora da Nárnia Ache isso tudo bonito Tudo legal A gente tem o direito também De achar o que a gente quiser Isso é a liberdade de expressão E a liberdade de opinião Porque não Eu não tô ofendendo ninguém É verdade Mas eu fico ressabiado Porque ao contrário da Andressa Eu tenho quem tem medo É verdade Tem muita gente dizendo Que isso é jogada pura de marketing Que ela tá super valorizando Suas pregas ali Pra ganhar visibilidade Na verdade isso nem existe Ninguém vai conferir mesmo Se cabe uma Kombi ali Mas eu vejo isso Como propaganda negativa Eu não acho que toda propaganda Seja propaganda Isso aqui é um pouquinho De propaganda negativa Porque nesses portais aí Que essa galera vende Portais não Nesses sites Que a galera vende A sua imagem e tal OnlyFans Privacy O caso dela Acho que é Privacy Ou Privacy Não sei como que lê Mas o caso dela Eu acho que existe aquela coisa De quanto menos você vê Mais interessante Aquele produto é A partir do momento Que você se devassa Perde um pouquinho Do interesse Porque você conhece A pessoa por dentro Parece um raio-x O negócio Mas aí eu lembro Que os Privacy Os OnlyFans Mais pagos No Brasil São lá Bela e Belinha Com blusão Como é que chama lá Da franjinha papai ausente A beissola Eu não sei qual que é o nível Da fantasia sexual Da galera De imaginar uma pessoa Com fralda Que não consegue ali Fechar o zóio da goiaba Segurar o rugoso Não sei qual que é a tara nisso Mas eu sei que tem público sim Temos relevância Temos público Andressa então publicou Recentemente Que fará uma pausa Nas suas atividades Porque está fragilizada Emocionalmente Parece que é por outros Motivos pessoais Mas que precisa cuidar Da sua saúde mental Não é exatamente Só disso Mas com certeza Ela precisa também E ela ainda fez Essa foto Que eu vou colocar aí Para vocês Comemorando o sucesso De vendas Quando ela fez Um milhão de reais Na plataforma Privacy E é engraçado Que ela está com Esse símbolo Da plataforma O símbolo É um orifício Com uma chave ali Olha Andressa Acho que nesse caso aí Não tem chave Que feche mais É praticamente um cofre Sem portas Mas a gente tem que salientar Que é sim É uma guerreira Uma mulher que toma Tanto pau na vida Assim Ela consegue crescer É uma guerreira Eu entendi a referência E ela ainda postou No Instagram dela Assim ó Paguei meus impostos Comprei casa Carro para minha mãe Carro para mim Ajudei meu filho Com bom salário De câmera Vai gastar muito mais Com psicólogo Para o moleque Não paga o trauma Não paga o trauma Pelo amor de Deus Que tem minhas dívidas Enfim Se valer o sacrifício Do orifício Aí está tudo bem Andressa Mas a gente tem A gente pode achar Pelo menos estranho A gente pode ter Uma sensação Que revira um pouquinho O estômago Só de pensar Mas seja feliz Até porque tem gente Que é muito mais fodida Que você Não literalmente Talvez E está numa pior financeira Não é o seu caso Vê se faz um seguro Desse anel aí Apesar que é difícil É difícil É difícil Você assegurar O negócio Que já está Nesse grau Segundo você mesmo Faz piadas Com isso Um bracelete Aliás A Contigo Que é um portal De fofoca Eu lembro da Contigo Alguma coisa Não sei porque Eu lembro Mas mandou assim No título da notícia Você vê que a baixaria Está em todo lugar Não é só Nerd Família Prometo Andressa Urach Pode recalchutar o ânus Após excesso de sessio Saiba como Saiba como Em resumo Ela fala exatamente Como ela não pode usar A sua boca Porque ela fez Aquele negócio com a língua Ela abusou um pouquinho E isso está trazendo Malefícios Na influencer Como Incontinência fecal Ou seja Dificuldade de segurar As fezes Para ser bastante gráfico Não precisava ter desenhado Viu Contigo E segundo um médico Eles foram atrás De um médico Para perguntar O que pode ser feito Nesses casos Inclusive eu levei uma vez Meu cachorro No veterinário Porque eu tinha esse problema Com o meu cachorro Aí meu veterinário Falou assim Não Se ele está tarado Nesse jeito de você Vamos castrar ele Eu falei assim Não Eu vim cortar a unha dele Não Deus Por favor Não Não Mas fica a dica Para vocês Do que o médico Disse Caso vocês também Estejam com algum Problema parecido A reabilitação Pode incluir Fisioterapia pélvica Já imaginou? Você com uma bola De pilates Ou esfinteroplastia Que reconstrói E esculpe o seu anel E ajuda a recuperar O controle Será que vai vir O Sauron E o Celebrimbor Aqui? Eles gostam De todos os tipos De anel ali Com certeza Seu que é o senhor Dos anéis? Eu mesmo Ou ainda Botox Botox Do zóio Agora eu entendo Porque toda mulher Que se enche de botox Fica com aquela cara De bunda Com aquele Com aquela Beiça no meio Cara de c*** mesmo Mas eu Eu sou um pouco Retrógrado Um pouco conservador Demais aqui Eu acho que a prevenção Ainda é o melhor remédio Entenda Porta de saída É porta de saída A natureza já fez Um negócio Tão perfeito Para isso Tão perfeito Que vai e volta É um ioiô ali Não tem problema E vocês estão preocupados Em usar um negócio Que não foi feito Para isso Por isso que ele esbagaça Claro que Entre quatro paredes Vocês fazem O que vocês quiserem Não é esse O negócio O problema É a glamorização Da extensão Do anel Isso que me deixa Superfato Eu não consigo Raciocinar Como que isso pode ser Um marketing positivo Que uma pessoa Ainda fale Normalmente Que ela não está Nem conseguindo Segurar as fezes Pelo amor de Deus Desculpa Por essa matéria Mas foi legal De fazer esse vídeo Né? Happy birthday to you Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar do game Que ficou passando Ali atrás E eu só escolhi Esse game Da Neo Geo Por causa do nome Que é o Sengoku É isso mesmo Sengoku 2 Que é um game De luta Eu já falei Do primeiro E do terceiro E hoje Eu estou falando Do segundo Para vocês É um game Que eu gosto Bastante É um game De Japão feudal Com as figuras Clássicas Do Japão feudal Da mitologia japonesa Para ser mais exato Não tem nada a ver Com o Japão feudal Necessariamente Mas é um game De samurais Com figuras Muito legais E é um beat'em up Muito simpático E ficou Meio que preso Mesmo Ali no Neo Geo Não sei se teve Alguma versão Talvez Se eu não me engano Teve para PC Engine CD Alguma coisa assim Não lembro direito Mas a versão boa Mesmo É para jogar No Os Arcades Ou na emulação De Neo Geo E se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não esquece De ativar os sininhos As notificações Confira se ele está ativado Confira em sua inscrição Use o cupom Bartolomais15 Para você comprar Na Insider Até o fim desse mês Aproveita Descontaço E também faça Sua consultoria Com o João No canal Cadê a Certa Ok? Melhora essa qualidade De vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Prometo Com menos baixaria Prometo Patrícia Tchau 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 Tchau